galerinha tava sentado aqui em casa aqui tomando até uma geladinha aqui né olhando na pausa os vídeos aqui no canal aqui né não é um só né é que as coisas né tipo é um troço que assim é uma pessoa começa com a peça né bota ali um grave uma corneta no twitter o médio aí depois só vai aumentando aumentando quando vê já tá com paredão tá com bateria bota duas três quatro tá com três modos bota seis né bota ferração mais grossa bota barramento melhor né mas que eu sou automotivo né vai evoluindo né assim é subindo cada vez mais né mas é hoje eu nem liguei o som só para vocês que não tá bom chegar as criação aqui em casa aqui também mas eu vou gravando um vídeo para nós em tomar um banho também dá uma descansada que hoje foi puxar galerinha hoje o pai tá cansado aí beleza vão daqui a pouco não gravar mais vídeo para nós beleza galerinha e aí e aí